Este ano, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, está fazendo 65 anos. É uma história bonita, coerente, de defesa dos trabalhadores brasileiros. E neste final de semana, o PTB fez a sua convenção nacional. Trabalhistas de todo o Brasil votaram e escolheram apoiar um candidato a presidente da República. Um candidato com história de apoio aos trabalhadores. O PTB escolheu José Serra. Por que o Serra? Porque Serra sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Quer um exemplo? Foi o Serra quem criou o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é hoje o maior patrimônio dos trabalhadores brasileiros. O Serra é um cara trabalhador como nós. O Serra é gente como a gente, vê as nossas dificuldades. Criado pelo Serra, o FAT viabilizou o seguro-desemprego. O benefício existia na teoria e ficou só no papel durante 40 anos. É isso mesmo. Foi o Serra quem garantiu o dinheiro para pagar o seguro-desemprego. E assim, socorrer o trabalhador na hora mais difícil. Pode ser pagar água, luz, telefone, entendeu? É muito importante. O FAT, criado pelo Serra, também garante o financiamento da agricultura familiar, o PRONAF, que foi criado no governo anterior. É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, criado pelo Serra, que paga os cursos de qualificação profissional, que são dados pelos sindicatos, pelas centrais sindicais e até por prefeituras e governos do Estado. O Serra está trabalhando bem para que todo mundo tenha qualificação bem dentro do mercado de trabalho. O Serra não chegou agora na política, nem foi inventado. Tem história, vem de família humilde, estudou em escola pública e aos 21 anos já era um líder. Foi presidente da UNE, combateu a ditadura, foi perseguido por defender os trabalhadores e os estudantes brasileiros. Serra foi secretário de Economia e Planejamento. Foi aprovado pelo povo e eleito deputado constituinte. Depois foi reeleito, aprovado e eleito senador, prefeito e governador. Foi ministro duas vezes. O melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. Tem experiência e, mais importante, sempre foi aprovado pelo povo. Nunca teve medo de eleição e do julgamento da população. Já teve 80 milhões de votos. A gente confia no Serra e ele promete e ele faz. É uma pessoa que luta por nossos direitos. O José Serra é uma pessoa que tem credibilidade e o trabalhador tem que confiar nele. Eu acho que ele vai fazer muito e muito mais. Serra, sempre ao lado dos trabalhadores. O Fundo de Amparo ao Trabalhador hoje é o principal, depois do Fundo de Garantia, fundo pertencente aos trabalhadores do Brasil. Abono salarial vai ser pago agora em janeiro. Pois bem, este abono vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador que eu criei na Constituinte. Uma coisa que você conta, você sabe que não chegou naquele dia, você vai ter aquele dinheiro a mais para ajudar nas suas despesas, nas suas contas. Vai te favorecer. Mais ainda, o FAT passou a pagar, tirou o seguro-desemprego do papel, que de 1990 para cá, beneficiou mais de 50 milhões de pessoas que ficaram desempregadas numa situação muito adversa, num determinado momento da sua vida. Na hora do sufoco, o seguro-desemprego é uma tranquilidade. Este foi o FAT. Mais ainda, passou a pagar salários de pescadores na época em que eles não podem trabalhar. 500 mil pescadores no Brasil, porque pescador tem temporada. Como é que faziam depois? Passou a dar recursos também para o treinamento e a qualificação de trabalhadores, que é outra obsessão minha, inclusive. E, por último, o FAT foi a grande alavanca do investimento no Brasil, porque 40% da arrecadação em cada ano vai para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico emprestar a juros menores para a nossa indústria, para a nossa infraestrutura. Serra vai criar o ProUni do Ensino Técnico. Além de expandir muito as escolas técnicas, nós vamos criar um milhão de vagas nos próximos quatro anos no Brasil, Roberto, de cursos de um ano e meio, que dão uma profissão, ajudam o desenvolvimento e dão um futuro para os nossos jovens. Mas nós vamos fazer também outras modalidades, que já ensaiamos aqui em São Paulo, que é treinar todos os trabalhadores, todos os desempregados, em cursos mais curtos. Então, você dá uma bolsa para ele e, em três, quatro meses, ele tem um curso que ele melhora. Aqui, neste ano, nós armamos um curso para 60 mil trabalhadores. E vamos fazer isso maciçamente em todo o Brasil. O trabalhador hoje, ele necessita de oportunidades. E é isso que o Serra está fazendo. Nós vamos criar também o ProUni do Ensino Técnico. O ProTec no Brasil. ProTec. Ou seja, nós vamos dar bolsa para que o aluno, numa determinada região, não tem escola pública, não conseguiu entrar, possa ir para uma escola particular de ensino técnico com bolsa do governo. Serra. Os mutirões da saúde vão voltar. E saúde tem que voltar a andar para frente. Nós temos que retornar aos mutirões, né? Que mobilizaram por todo o Brasil. Nós temos que voltar ao remédio de graça. Aqui tinha um programa chamado Dose Certa. Este Dose Certa, com outro nome, pega o programa que tiver lá com o nome, irá para todo o Brasil, ônibus. Com 80 medicamentos gratuitos para todo mundo no Brasil. E tem mais. Para doentes crônicos, nós vamos mandar o remédio por correio para casa. Porque é mais barato, viu? E nós criamos uma outra coisa nova. Essa nova. São os ambulatórios médicos de especialidades. Que tem 25 especialistas. E as consultas são feitas em número de 15 mil por mês. E quase 40 mil exames por mês. Nós vamos fazer, só inicialmente, no Brasil, 154 AMES. Serra, pulso firme contra as drogas. O governo federal tem que se envolver na ação da segurança. Tem que ser corresponsável pela segurança. Contrabando de arma e de droga é a base do crime organizado. E isso é responsabilidade federal. E a droga está destruindo nossa juventude. O seu futuro. Destruindo nossas famílias. Então nós vamos criar um Ministério da Segurança para enfechar todas essas ações. Para ter um governo federal ativo, militante, batalhador nessa área. Serra e PTB, unidos pelo Brasil. Se Deus quiser, nós vamos conseguir mobilizar. Dizendo a verdade, apresentando a proposta. Mostrando o que nós fizemos. O que nós somos capazes de fazer. Levando entusiasmo. Levando alegria. E vamos fazer muito mais pelo Brasil. Porque o PTB, a nossa aliança, o nosso país, podem mais. Merecem mais. E vão ter mais. Show futuro presidente do Brasil. PTB1 tomou uma decisão. de apoiar a carta proposta da juventude PTB. Da juventude do Partido Trabalhista Brasileiro. Lançando seu nome. A presidente do Brasil. A candidatura Serra ganhou a conversão do PTB. Porque sintetizou o sonho da juventude. Apoiada depois aqui nesse plenário. Por todos aqueles homens. Até de cabecinha branca ali. O Rodino Velho. O companheiro do partido. O Serra. No momento da ditadura militar. Como presidente da UNE. E a UNE independente. Não pelega. Enfrentou pela via legal. Legítima. Constitucional. A ditadura militar. E por isso foi punido. E foi. Morar como exilado no exterior. José Serra. É a síntese dos valores que cremos. Cremos na lei. Cremos na justiça. Cremos na democracia. O Serra é isso. O candidato dos valores que cremos. Dos valores que esposamos. Dos valores que defendemos. e que por ele se empenhamos a nossa alma e a nossa própria vida. Serra, presidente! Serra, presidente! PTB. A história que todo partido gostaria de ter. Se você é mulher, sabe que foi o PTB quem garantiu o seu direito de votar. Se você, meu amigo, tem carteira assinada. Décimo terceiro. Fez remuneradas, enfim. Todas as grandes conquistas sociais do Brasil. Sabe que elas são fruto do trabalho do PTB. Essa é a nossa história. E esse partido vale a pena. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto